Sem mimil, atualiza as novidades Ainda bem que você reconheceu Que eu sou o amor da tua vida Reconheceste Que essa vida é do que me curta Viagens e coisas caras Mesmo assim não vale nada Eu chorava Para Deus mudar-te E dar Te dar uma frase Deus mente que Deus abençoe Agora tu és outra mulher Porque você mudou Para o mundo E 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 Dime louca pra mais santa Dime louca pra mais santa Dime louca pra mais santa Não tenho vergonha de te assumir Parei tudo para te fazer sorrir Podem me chamar de corno, de DJ emboelho Eu não quero saber, não quero saber São truco, bandas, meu amor Vamos embora só viver, viver Felizmente Deus abençoe, agora tu és outra mulher Porque você mudou, mudou Transformei a tua vida Dime louca pra mais santa Dime louca pra mais santa Dime louca pra mais santa É, é, é Uuuh, uuuh, uuuh Tema ilumina É, é, é É, é Tema ilumina Tema ilumina Tema ilumina Tema ilumina É, é, é Tema ilumina 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 Sem mimil, atualiza as novidades